Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez mais um vídeo aqui de patch E hoje eu lhes trago aqui um patch diferentão, vamos dar uma olhada aqui com ele em primeira mão, beleza? Vambora! Bom, nós temos a navegação dele aqui, né? Podem ver que não mudou nada de muito layout do PES 2013, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas ligas, ó, todas licenciadas Temos aqui a liga portuguesa também, temos o Brasileirão As ligas meio que padrões aqui, né? Brasileirão, pá! Lembrando que, se eu não me engano, isso aqui é da época, né? Vamos dar uma olhada aqui nos escudos, deixa eu ver aqui É, não é da época não, mano O Coutinho está aqui? É 2015 eu acho que isso aqui É, acredito que seja 2015, sei lá, velho, faça a mínima ideia Depois eu olho o time do Real Madrid e talvez eu lembre Ó, os times todos com logo, né? Deixa eu ver, Cavani já estava aqui, Ibrahimovic é para 2015 mesmo Deve ser por aí Todos os times com logos, certinho, né? Parma até com logo diferente ali Completamente licenciado Está aí o holandesão também Temos aqui também A La Liga, né? Deixa eu olhar o Real Madrid Real Madrid eu conheço de cabeça o time, né? Ó, o Isco De Maria Está com cara de 2014 para 2015 isso daí, hein? Temos aqui também a Liga Portuguesa Podem ver que não está em português, né? O PET, né? É gringo, né? Então, só vocês colocarem uma tradução aí É bem simples de se fazer Só copiar e colar O que é isso aqui, mano? Agora que eu percebi Isso aqui é a segunda divisão de Portugal Caramba, hein? Isso aqui eu nunca tinha visto não, hein, mano? Segunda divisão de Portugal Beleza Temos aqui o nosso querido Brasileirão, né? Vamos ver o time do São Paulo Luiz Fabiano Silvinho Quem é esse Silvinho aí que eu não lembro? O Ganso Isso aqui está cara com 2015 É, 2015, 2016 Por aí, né, mano? Sei lá, não vou lembrar, mano É impossível Por elenco assim é muito difícil saber, velho Ó, e temos aí Caramba, hein? Esse time aqui é o time que não tem Não tem Liga, né, mano? Esses outros times aqui também eu não faço a mínima ideia Isso aqui é alguns times da Argentina, né? Boca Juniors e... É um pet português, né? Isso aqui a gente já pode ver que é um pet português Porque tem o Benfica Clássico Com o Eusébio aqui Sporting Clássico E tem o Porto Clássico É da galera de Português de Portugal Então a partir de agora eu vou falar só Português de Portugal Ok? Não, brincadeira, não sei falar Na verdade eu sei falar sim, mas... Galera, vão achar que eu estou zoando com eles, né? E tá aí, mano São todos os times Vamos dar uma olhada nas faces agora Bom, vamos dar uma olhada aqui nos uniformes, né? Aparentemente, né? Tudo normal Uniforme do Chelsea, ó Vamos dar uma olhada aqui também É, não tem muita surpresa não, cara Liverpool Vamos dar uma olhada aqui também no uniforme do Liverpool E as faces, né? Vários jogadores com faces aqui reais, né? Deixa eu dar uma olhada no menino Couto Ó o Coutinho aí, ó Manchester City na época que era Não tinha Guardiola, né? Mesmo assim já ganhava título, né, velho? É bom lembrar que o Manchester City ganhou título sem o Guardiola Manchester United sem o Tenhagen, né? Ó o Rio Ferdinand ainda jogava, velho Caramba, isso aqui é antigo, hein? Ó o Totão da Massa aí, ó Ó quem tinha aqui no Tottenham, cara? Paulinho, meu amigo Paulinho, mano Paulinho Bem belê Acho que o Kane não está aqui, né? O Kane não está aqui ainda Paris Saint-Germain Antes do Mbappé, né? Ó, quando tinha um artilheiro de verdade, né, mano? Ó quem tinha aqui Zlatan Olha a vez aí da Internacional De Milano Olha, sendo bem sincero com vocês Eu não conheço nenhum aqui Só esse aqui, ó Esse aqui não tem como não conhecer Esse aqui não tem como não conhecer Juventus, né? Na época que papava título a rodo Hoje está mais com uma terceira força aí do italiano Temos o Milan aqui também, cara Temos o Milan aqui também Nessa época aqui o time O Milan não tinha um time muito bom não, né? Temos o Ajax aqui também Vocês podem ver que o uniforme do Ajax também está certinho Naquela época, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no Feyenoord, né? Mostrou o Ajax Vamos mostrar o Feyenoord também, né? Porque vai que tem algum holandês aí Temos aqui o PSV, né? Como seria um holandês xingando aqui nos comentários? Uma língua bem difícil de se falar, velho Bem difícil de se falar Atlético de Madrid na época que era a raiz, né? Não hoje, né? Que a Nutella contrata um monte de jogador Nessa época aqui, meu amigo O bagulho era louco Barcelona na época que era grande, né? Acho que aqui a gente não tinha o Suárez, mano Estranho, né? Ah, cadê o Suárez daqui? Ué, já não tinha o Suárez, mano Isso aqui é antes de 2015, então Não dá pra saber não, velho Porque não tem o trio MSN, né? Então esse aqui é o Real Madrid campeão da Champions, né, mano? Campeão da Champions Sergio Ramos Cadê o homem? Vamos ver o homem Aí, mano, Cristiano Ronaldo Vemos aqui também o Benfica, né? Dá uma olhada aqui Eu tô dando uma olhada nos principais times, tá? Se mostramos o Benfica Tem que mostrar o Porto, né? Olha quem tava aqui no Porto nessa época O Otamendi, mano Otamendi E por fim o Sporting Dá uma olhada aqui no Sporting também Os uniformes estão bem bacanas A Bundesliga nós temos aqui Borussia Dortmund O uniforme do Borussia Dortmund Sempre é muito bonito, né, velho? Temos aqui o todo poderoso O Bayern de Munique, né, velho? Que desde essa época aqui Ainda não tinha perdido ainda um título Era campeão Era campeão alemão até hoje Por último eu vou mostrar aqui Alguns times do Brasileirão, né? Temos aqui o Corinthians Flamengo, né? Olha o Flamengo dessa época aqui, ó Torcedor flamenguista Tem saudade dessa época? Tem saudade de Hernani Brocador? Que protagonizou uma das maiores pérolas Da história da televisão brasileira Alguém, pra quem entende aí de futebol Sabe do que eu tô falando Temos aqui o Grêmio também Olha o Dida Bem legal também, né, mano? Pará Esse aí jogou em tudo quanto é lugar Olha o Internacional, né? Temos aqui o Internacional também Diego Forlan jogava aqui O meu tricolor da época de Rogério C.N. Calvo, né? Nasceu Calvo Essa época aqui era uma época boa, hein? Olha, só tinha... Só tinha craque aqui, hein? Ó Denilson Ganso Jogava de calçadinhos Joga de calçadinhos ainda Jadson Oswaldo Olha o Luiz Fabiano aí também, ó Fabuloso Bom, e por último eu vou mostrar aqui o Cruzeiro, né? Que na época eu acho que era o campeão brasileiro Por incrível que pareça, rapaziada Olha o time do Cruzeiro dessa época, mano Era um time muito embaçado, velho Ó Leandro Guerreiro Everton Ribeiro jogava no Cruzeiro, tá? Dagoberto O Terror Aqui Borges também Esse time aqui era muito embaçado Egide Olha o Egide aqui, ó Pra quem fala do Egide, ó O Egide foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, hein? Egidão, mano Egidão Agora o resto aqui eu não conheço muito, não Tchá Carvalho Acho que eu lembro mais ou menos quem que é O resto aqui Só o Anselmo Ramon, né? E o Júlio Batista Na medida Vamos lá, rapaziada Ó Uma gameplayzinha de leve, né? Pra vocês Só pra mostrar mesmo O que me impressiona é que muitas vezes Ele não trava no gravador a 60 fps, né? E alguns outros travam, né? Ó Levando o avos que ia cabeçada Nossa Já começamos bem Fiz aqui um Bayern de Munique E Borussia Dortmund, né? Não temos placar, né? Não temos esse tipo de coisa Infelizmente É que assim, rapaziada Já trouxe tanto pet aqui Que chega numa hora Que vai ficando um pouco Cada vez mais escasso, né? Os pets Olha o Lewandowski Olha o Lewandowski Quem diria que depois iria trair o Borussia Dortmund A versão dele é 2024 Já trouxe aqui pra vocês De petsm13 Acho que o Socrampet É o melhor que tem Disparado Acho que não vejo nenhuma comparação Com o Socrampet Principalmente da imersão Que você tem Tem uma pancada de estádios Que dá pra colocar lá também Tem pack de estádio de... De petsm13 É muito fácil de se achar Sabe? Pet de... Ó Fazer o gol Golaço Meu Deus Achei que errar o gol Então assim Pra petsm13 O melhor pra mim É o Socrampet Disparado E ainda um inscrito do canal Mandou um save lá Pra mim Então Cara Realmente Ele fica muito imersivo É um negócio assim Que é viciante Você ficar jogando O Socrampet Tem placar De todas as ligas Praticamente Ele é bem difícil também Parece que tem uma dificuldade Até mais elevada Tanto é que teve um No primeiro deles lá Eu fui fazer Um vídeo mostrando E tava numa dificuldade Baixa até Eu levei um vareio Do Palmeiras Foi tipo 4x0 no primeiro tempo Sabe? Então É bem mais difícil Assim Então isso é bem legal Tem Copa Libertadores lá Tem Champions League Tem tudo mano Isso é bem legal E Na minha Experiência Não travou Nenhuma vez Tipo assim Não teve nenhum crash Sabe? Eu joguei todas as partidas Assim Eu joguei mais de 20 partidas Tipo assim Tranquilamente Sem ter nenhum problema Sabe? E é algo assim Que eu tô jogando em off Tô jogando em off Não trago aqui séries Pro canal Porque infelizmente Ele não roda legal Nesse gravador aqui Apesar desse aqui Está rodando assim Relativamente bem Ele não roda 60 fps Tá? O gravador Tira muito fps Mas muito fps mesmo Então esse é um problema Beleza? Mas é isso Esse era o pet Que eu queria mostrar Pra vocês Eu espero que vocês Tenham curtido Se curtiu Por favor Deixa aí o seu like Se inscreva no canal Que é muito importante E ative o sininho Das notificações Para não perder Nem um vídeo Muito obrigado Rapaziada Fiquem com Deus Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau